Não há fascismo, não há tortura, não há ditadura militar. Nós não vamos deixar esse país entrar nesse caminho. Nós temos que continuar nossa luta, nossa resistência. Muitos jovens aqui que nasceram depois da ditadura não podem entender a angústia daqueles que viveram, que sofreram, que participaram e foram torturados durante a ditadura. Não havia sido ele, mas com Vladimir Esorg. Foram provavelmente deles gemidos, cruéis, na sala contínua que escutei a noite toda. Isso é Marise Enger-Mondevar, uma ex-presa política que assistiu todo o suplício do nosso querido companheiro Esorg. É isso aí, gente. A luta continua. Adade!